Eu vou ser bem sincero pra vocês, dá dinheiro e fama pra uma pessoa que você vai saber quem ela é. A gente vai falar da Bia Miranda aqui, que recentemente terminou o relacionamento dela com o namorado. Felipe Campos detonou a Bia Miranda, falou algumas verdades ali que a gente vai ver aqui agora. E eu quero mostrar tudo pra vocês, tá bom? Só deixa o like, compartilha o vídeo com mais pessoas e se inscreve no canal pra mais vídeos, tá bom? Vamos ver então o que o Felipe Campos falou a respeito disso? Dá uma olhada. Vocês sabem realmente de quem eu vou falar, da própria Bia Miranda, né? Todo mundo colocando a influenciadora Bia Miranda. Não, influenciadora, aí você passa um risco em cima. Só Bia Miranda, tá ótimo, né? E aí o que acontece? Acontece que ontem, no finalzinho da noite, começou uma movimentação ali, que a Bia Miranda havia se separado então do esposo, né? E foi uma matéria exclusiva do Adriel Marques lá do in-off. Do nada pulou, já era quase meia-noite pulou na... pum, né? Falei, nossa, mas o que aconteceu? E aí tudo acontece que, da forma como acontece, é que ela fez textão, como ela vai sempre pra internet, né? Pra garantir os seguimores, né? E vem com toda aquela história de que ela sempre se penaliza, né? O mundo não tem dó dela e tal. Acontece o seguinte, sabe o que eu acho dessa história toda? Isso era óbvio que não ia dar certo. Tava na cara que isso não ia dar certo, né? Até porque nós percebemos, durante todo o processo, a falta de estrutura emocional do casal. Eu acho que essa é a grande vantagem. Essa é a grande sacada de tudo isso que aconteceu aí durante essa relação dos dois. Foi a falta de entendimento emocional. Principalmente quando a Bia sai da fazenda, tendo ali um segundo lugar garantido, e ela sai achando realmente que ela é ou a Lady Gaga, que ela é a Madonna, que ela é uma das mulheres mais famosas desse país, e que não é dessa forma que nós sabemos que funciona, principalmente aqui no Brasil, né? Principalmente quando se trata de uma fazenda, que nós sabemos que é um jogo que está procurando ali um milionário, e não uma celebridade, mas as pessoas tendem a inverter a situação e ficar realmente se colocando no pedestal. E isso ela tentou durante todo esse tempo. Óbvio que isso ia dar um atrito fenomenal, sem dúvida alguma, e deu e chegou ao fim o casamento de Bruna Miranda e Gabriel. Inclusive, pessoal, já que o Felipe Campos tocou no assunto de A Fazenda, lá dentro ela falava do relacionamento dela, e ela deixou bem claro que ela já traiu ele, antes mesmo da fama. Eles têm um histórico assim, né amiga, que ela tá me contando de umas cinco três horas. De ambos, né? Não. Eu entrei. Você não contou que ele foi falar com a menina, ele já tava com outra menina? Não, quando a gente terminou, né? Ah, mas pra mim terminou, tem intenção de voltar a ficar com o outro, é traição. Terminou, cê espera pra ver se terminou mesmo. Caralho, Bia, cê é danadinha, né? Mas eu mudei. E pior, Bia, sabe quem me machucava? É que no começo, quando eu traí ele mesmo, se bem no começo, no final, não faz nem um ano, eu traí ele muito. Ele sempre descobriu, ele chegava e me falava assim, é... Eu te perdoa. Eu te perdoa porque eu sei que você era mudar por mim. Eu te perdoa. Eu te perdoa porque eu sei que você era mudar por mim. Então já dava pra ver aí que a Bia Miranda é uma pessoa que não tem consideração nenhuma pelo rapaz. Bom, ela sempre fez questão de expor a vida dela, né? Principalmente na internet, ali pros seguimores, né? Pra toda aquela... Aquela... Trilhões que ela acha que ela tem de seguidores, né? E ela sempre colocando ali todas as... Umas brincadeiras bestas, idiotas. A gente percebia ali que eram duas crianças realmente buscando algo que não sabiam o que era. Porém, por um outro lado, a gente tem que levar em consideração que Gabriel, até Bia Miranda não ser a participante de A Fazenda, ela não era também absolutamente ninguém. E ele sempre esteve ao lado dela. Então, ou seja, ele nunca abandonou a Bia nos piores momentos da vida... Nos piores momentos da vida dela. Então, ou seja, agora, ela se viu com 20 mil reais na conta do Nubank, aí com um carro também, e aí você vê como começam as histórias, começam as cobranças, ela começou a pedir pro cara ir trabalhar, ela quer alguém que corra junto do lado dela, mas em primeiro lugar ela precisa entender pra onde ela quer correr, né? Porque não adianta você ter alguém do seu lado que você quer que queira e que quer correr junto com você se nem você sabe da onde você quer partir. Então, eu acho que em primeiro lugar, essa menina precisa colocar muito bem a cabecinha dela no lugar, parar de ficar dando corda pra atitude de internet, coisinha de internet, em ficar bem os pés dela no chão e tentar buscar realmente alguém que possa fazer alguma coisa na vida dela ou ela mesma se reinventar e tentar buscar alguma coisa pra que ela seja, sem dúvida alguma, alguém nessa vida e não simplesmente ficar vivendo de barraco na internet, xingando os outros, fazendo as postagens que ela faz, insultando as pessoas, que é isso que ela sabe fazer também, ou então provocando os outros, mandando indiretinha pros outros. É isso que ela faz na internet o dia inteiro. Ou vocês não sabem, ou quem sabe realmente acompanha e sabe daquilo que eu estou dizendo. Então, eu acho que é o seguinte, eu acho que a Malesky vem pra bem. Então, já que o término dela, o término da relação chegou ao fim e acabou realmente com toda essa questão, então eu acho que é bom. Cada um pro seu lado, ele vai pra casa dele, ela vai pra casa dele. É isso que eu penso também, cada um vai pro lado, cada um vai seguir sua vida, só que bem antes dela ser famosa, ele já estava com ela e estava abraçando ela, ajudando ela até mesmo a morar, porque ela não tinha onde cair morta, ela não tinha casa, ela não tinha absolutamente nada. Aí se viu aí com alguns centavos na conta e parece sim que ela foi na onda de outras pessoas. Com certeza alguém chegou falando com ela que o cara não vale nada, o cara não faz nada, fica o dia inteiro no joguinho, mas ela não esperou passar nem um mês e já está aí com outro. Então ela já estava fazendo sacanagem com ele de novo e ele falou a respeito disso, olha só. Meu povo, acordei, vim aqui pra minha mãe, a justiça vai ser feita, isso tudo aí que estão inventando, meu, pra cima de mim não, gente, pra cima de mim não, sério mesmo, a justiça vai ser feita, vai vir daquele de lá, ó. Uma boa tarde a todos. Tô com a cara de sono que eu vou te falar, não dormi nada, tá cheio de dor no corpo, só passei humilhação ultimamente. De ontem à noite pra cá foi só humilhação, só humilhação, humilhação, traição, mas é assim mesmo, é assim mesmo. Quando a pessoa não tem caráter e quando a pessoa não tem caráter por você é assim mesmo, mas tá tudo bem, vamos entregar na mão de Deus, Deus sabe de todas as coisas. Sacanagem, né, gente? Dá pra ver que o rapaz aí é uma pessoa simples, parece uma pessoa honesta, ele foi acusado aí de ter levado o carro, de ter roubado 20 mil reais dela, mas isso aí só a justiça vai provar agora, né? Mas em relação ao caráter dele, dá pra ver que ele é uma pessoa de boa índole, né? Que ele tentou de todos os jeitos ali manter o relacionamento dele com a Bia, só que a gente vê que a pessoa Bia Miranda fez sacanagem desde sempre com ele e ele ainda passava o pano, aceitava e tava ali junto com ela. Agora, o conselho que eu te dou é esse, não dê poder às pessoas, nem poder e nem dinheiro, porque quando a pessoa pega um pouquinho de fama, um pouquinho de dinheiro, 20 mil reais que ela pegou aí na conta da Nubank, ela já tava achando que ela tinha que ter um cara milionário. Agora, eu não sei o que vocês pensam, eu não sei o que vocês acham, deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês em relação a tudo isso, não esquece de deixar o like, de compartilhar o vídeo com mais pessoas, tá bom? Fui!